Música E o pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Miguel Paraíso e neste vídeo vou falar sobre uma situação que aconteceu tipo antes de ontem uma cena que me deixou mesmo de boca aberta eu não queria acreditar quando me disseram que isto aconteceu é verdade pessoal, o Neymar e o Nelson Semedo iam andar à porrada no treino para quem não o conhece, o Nelson Semedo, se houver algum brasileiro a ver isto o Nelson Semedo é um ex-jogador do Benfica, um dos melhores laterais direitos defesas direitos que nós tínhamos em Portugal, joga na seleção também por isso muita gente não o conhece, agora está no Barcelona e Neymar dispensa apresentações ambos falam português, ambos deviam ser amigos, falamos a mesma língua eu acho que já fez um mês que o Nelson Semedo assinou pelo Barcelona com todo o mérito, o Neymar e o Nelson Semedo iam andar à porrada vejam o vídeo Eu acho que é isso, meu Eu acho que é isso, meu E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eles iam me mandar a porrada e o Neymar saiu do treino muito, mas muito zangado. Mas calma aí, Neymar. Tu sabes o que é a linha de 5? Neymar, não brinques. Brincar é no parque, Neymar. Como assim tu estás a desafiar alguém da linha de 5? Alguém do gipe. Alguém que nasceu ao Vitírus. Neymar também, favela e tal, mas Neymar a sério. Eu gosto de ver a ti, Neymar, mas não brinques como só da linha de 5. Deve ser uma de Mira Sintra, Neymar. Muita gente não sabe o que é Mira Sintra. É uma zona muito pesada, é uma zona pesadinha. Por outro lado, também temos um Neymar que veio de uma favela. Por isso, às vezes, fica a pensar, quem é que ganharia este combate entre Neymar e Nelson Smedo? Um rapaz que veio de um bairro e um rapaz que veio de uma favela. Quem é que ganhava? Mas, pelo que eu sei, este conflito não começou neste treino. Há uns treinos passados e isto aconteceu também. Isto dá para ver que o Neymar já anda do olho no Nelson Smedo. Viram esta entrada? Eles só não treinam, eles são da mesma equipa. Aquilo é completamente despropositado. Para que é que o Neymar fez aquilo? Eu não sei porquê, mas o Neymar não vai com a cara do Nelson Smedo. Se o Neymar for para o PSG, onde já está Brasileiros, como o Thiago Silva, acho eu, o Daniel Alves agora, é muito provável que o Neymar vá para o PSG. E para quem não sabe, pode ser a transferência mais cara de sempre do futebol. Por isso o Neymar está à procura de um pretexto para sair. É a minha opinião, o Neymar está à procura de um pretexto para sair. Para que esta confusão no treino? O Neymar, a sério, com a linha de cintra não brinques. Brincar é no parque. E tu viste que o Nelson Smedo não tem medo. Nelson Smedo, tu viste. Porque eu aposto, se fosse outro jogador, tipo, encolhia-se. Não, Neymar, não me faz mal, não, hein? Galera, é, não me faz mal, Neymar. Pô, não me faz mal, não. Nelson Smedo ficou ali. O que é que tu queres? Hã? O que é que tu queres? Hã? Sou Messi. Se o Suárez tiver em aquela mania de tentar se meter contigo. Nelson Smedo, mete respeito. É isso mesmo. Curti mesmo dessa atitude. Linha de cintra. Ai, não. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quero saber a vossa opinião. Quem é que teve mal aqui? Quem é que teve bem aqui? Escrevam já aqui nos comentários. Muito obrigado por assistirem este vídeo. Mente um like, subscrevam e tchau. E amanhã vou para mais um estival de verão. Vou para o Sudoeste. Se vocês estiverem lá, dêem um abraço. Um beijinho, um passo bem, um volatá. Por isso, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho